A bicicleta sempre fez parte da vida do Fabrício. Em 2001, ele começou a se interessar ainda mais pelo ciclismo. Depois de muitos anos dividindo o tempo entre pedalar e trabalhar, ele pensou em aliar as duas coisas. Em 2017, Fabrício decidiu criar o próprio negócio e desde então é bike entregador em Tubarão. Fabrício passa pedalando pelas ruas da Cidade Azul, chegando a percorrer 100 quilômetros por dia. O ciclista diz que se sente muito bem, podendo conciliar o hobby com a fonte de renda. É bem gratificante porque às vezes eu esqueço que eu estou trabalhando, porque eu estou o tempo todo em cima da bike. Então é bem gratificante porque eu consigo utilizar o meu tempo livre para estudar outras coisas. Antes, quando eu trabalhava, eu usava o meu tempo livre para pedalar. Agora eu trabalho e pedalo ao mesmo tempo e daí à noite eu utilizo o meu tempo livre para outras coisas, estudar o meu negócio, entender um pouco melhor do que está acontecendo no momento. Durante 2020, muitas pessoas precisaram se readequar ao novo normal. Evitar aglomerações, passar mais tempo em casa, utilizar menos transporte público, não ir à praia, às praças e até mesmo academias. Por isso, foi necessário encontrar uma nova forma de fazer exercício e até mesmo de se locomover pela cidade. A maioria dessas pessoas optou por comprar uma bicicleta. O aumento na procura foi tão grande que muitas lojas ficaram vazias. O Jackson é proprietário de uma loja que vende bicicletas e ele conta que no início da pandemia ficou com medo do que poderia acontecer. Quando veio a fechar o comércio, a gente ficou bem preocupados, achamos que seria algo pontual, de uma semana, depois foi se estendendo, então a gente ficou bem preocupado. E quando o comércio voltou, realmente, assim como a maioria dos empresários, ficou com receio. Mas isso foi mudando logo já na primeira semana, quando abriu, em abril, já veio realmente uma crescente nas vendas. Nos últimos meses, a procura por bicicletas nestas lojas tem aumentado consideravelmente. Parece que a pandemia acabou despertando nas pessoas o desejo e o interesse por este tipo de exercício. O seu Dionei, por exemplo, adora andar de bicicleta, inclusive já tem em casa. Mas agora teve vontade de comprar outra, para manter viva uma tradição da família. Gosto de andar, eu deixo o carro, deixo a moto, mas eu saio de bicicleta. E agora você está pensando em comprar mais uma? Mais uma, estou com duas para pedalar assim e tem uma opção das outras normais. Tem umas 12, eu acho, das normais. Gosta bastante, então? Ah, sim, sim. Já começou de família, meu pai já trabalhou com isso. Segundo dados de um levantamento feito no Brasil, em maio e junho de 2020, o uso das bicicletas dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. Tudo isso, claro, por causa da necessidade de adaptação do estilo de vida da população. O Júlio, que também tem uma loja de bicicletas em Tubarão e já foi diretor nacional comercial da Soul Cycles, afirma que o crescimento é muito grande. A bike já vem crescendo faz um bom tempo aí, de 7, 8 anos para cá, ela vem numa crescente, só que aquela crescente ali de 5, 10% ao ano, em média. Agora, com o negócio da pandemia, ela cresceu no Brasil 200%. Faltou ônibus, não tinha como ir, começaram de bicicleta. Pessoal que fazia outros esportes, tipo futebol, jogava futebol, a gente não pode jogar. Quem já tem isso de esporte e tal, não consegue ficar parado, foi para a bike. Júlio César explica que esse crescimento é muito positivo, tanto para quem compra a bicicleta e pratica o exercício, quanto para a própria mobilidade urbana. Tudo que é esporte só ajuda, não tem como ser ruim uma coisa dessa. E isso ajuda a mobilidade da cidade, em tudo, né, poluição, é tudo. A bike traz esse negócio de se locomover melhor, de trancar menos o trânsito. Vai, hoje sai, vamos dizer, vai de carro, estresse, já sai de bike, você vai pedalando, já chega para trabalhar, já mais disposto também. O cara já vai de carro, chega meio que dormindo ainda, chega de bike, já dá aquela despertada, já chega pronto para trabalhar. E já que a procura por bikes está tão alta, as lojas, claro, estão ficando sem estoque. O Jackson diz que por aqui, o que mais está saindo são os modelos adultos. A procura maior estava realmente por bike adulta, para iniciantes, realmente pessoas que não andavam de bike e estão procurando fazer um outro tipo de esporte, às vezes por academia estar fechada ou por não gostar de fazer de máscara, né, e a bike ela te possibilita ir em lugares diferentes, realmente sair um pouco da tua zona de conforto, de academia e tudo mais, enfim, realmente a procura maior está sendo por novos ciclistas. E como bom ciclista, o Fabrício, que pedala todos os dias por aí, diz que a pandemia ter proporcionado esta mudança de hábito às pessoas é algo positivo. As pessoas começaram a ter uma noção da importância da bicicleta, né, as pessoas entenderam que a bike, além da qualidade de vida, né, ela é uma questão de saúde, ela te proporciona uma questão de segurança, porque de bike tu não precisa estar exposto a um transporte público, né, uma aglomeração e também a saúde, né, ao mesmo tempo que tu está se prevenindo do contágio, que está melhorando a tua saúde, que também é uma forma preventiva. E se você ainda está em dúvida de se realmente vale a pena comprar uma bicicleta neste momento, a Organização Mundial de Saúde reconhece que o meio de transporte individual e sustentável é um dos mais seguros em meio à pandemia. Mas, claro, alerta, mesmo estando sozinho na bike, é imprescindível o uso de máscaras e até mesmo de álcool em gel. Legenda Adriana Zanotto